Bom dia, meu amor, bom dia, meu amor, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ai, meu Deus, eu gostei. Não existe cheirinho melhor que de bebê, gente. Esse selo é a coisa mais deliciosa do molho, né? Gostei da mamãe. Fala bom dia, pessoal, bom dia. Gente, hoje, ontem, lembra que eu não consegui ir no salão, né? Eu nem falei pra vocês, mas ontem eu não consegui ir no salão de beleza, por causa do tempo, enfim. Aí eu vou hoje às 10 da manhã, eu ia na Buel, não vou furar e vou no salão de beleza. E... Aí eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Gostei de todos os brinquedos, mas o Henrique gosta de brincar com o quê? Não, é brinquedo. O que que não é brinquedo? Este fio do Amarru, não é brinquedo, mas o Henrique adora brincar. Olha que legal esse carrinho, gente. Eu não sei onde eu comprei, acho que foi na China. Na China, assim, no site mesmo. Eu tô achando mais gordo, filho. Será que você engordou? Olha o tamanho da barriga e do braço dele. Você engordou? Fala pra mamãe, gente. Fala, fala pra mamãe. Ai, gente, que correria de manhã. Pelo amor de Deus, tô pronta com meu tênis que vocês amaram, da Olímpicos. Agora eu só vou usar ele, tá? Reparem que eu só vou usar ele. Eu vou que sua coelha na casa. E tô indo buscar um ovo de Páscoa que eu vou dar pro meu cabeleireiro, que eu adoro. O Rogério, do RG. RG Cabela Beauty, se você não conhece. E depois eu vou pra lá, tá? Então, bora lá comigo. Cheguei aqui na ilha, ó. É aqui. Olha que fofo o estúdio dela, gente. Ó, a busca a gente quebrou vocês e ela me deu dois potinhos super fofas. E esse aqui eu vou dar pro meu cabeleireiro. Vamos comer aquelas... Agora, agora eu tô voando pra lá, gente. Ai, que grande essa cabeleireira. Gente, eu vou fazer uma hidratação da L'Oreal e olha que demais esse negócio aí. Ela é ligada na tomada? É. E é pra selar o produto, né? Que você falou? Sim. Olha só. Uau. Mas, tipo, não é uma chapinha com o mô, obviamente. Ela é de vapor. Ah. Ela só vai selar a cutícula com o produto dentro. Uau. E você já tinha passado a ampolinha da L'Oreal aí? Arrasou. Ai, que menino lindo. Gente, eu tô chocada. Parece que eu tô com creme no cabelo. Juro, de tão macio que tá. A primeira reposição faltam, tipo, de 15 em 15 dias, né? Até faltam dois meses, assim, pra terminar. Gente, olha essa maquiagem. Sério. Me dá um nariz assim, por favor, senhor. Gente, tô chocada com essa maquiagem. Belíssima. Olha isso. E eu vou só tirar umas fotos. Eu já vou embora. Eu me maquio, na verdade, pra tirar foto pra vocês no Instagram, entendeu? E já vou tirar os bobsinhos. E tirar foto. E já vou embora. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou ficar em casa, minha filha. Eu vou ficar em casa, passando maquiagem. Preciso sair. Preciso jantar fora. Gente, cheguei em casa. Ai, finalmente. Não vejo a hora de ver meu bebezinho. E, gente, olha esse cabelo. Gente, vocês não têm noção a maciez que está no meu cabelo. Aquela está bem ruim aqui. Maquiagem impecável. Não tem nem o que falar. O Rogério arrasa absurdo. Eu adoro ele. E olha esse cabelo, gente. É que vocês não têm como sentir, né? Óbvio. Mas tá maravilhoso. Tá muito sedoso. Muito, muito, muito sedoso. Tô chocada com o tratamento. Espero que dê certo. Vamos torcer aí, hein? E eu vou deixar aqui o contato pra vocês que são de São Paulo. Do RG Cabela, que fica em Moema, tá? Agora vamos ver. Partiu ver o meu bebezinho, que eu tô morrendo de saudade. A mamãe tava morrendo de saudade. Quem que a mamãe tava sem saudade? Olha essa morrida, senhor. Olha isso. Eu vou morder depois. Eu sou ruim. Eu sou ruim porque eu morro dessa coisa gostosa. Né, meu amor da minha vida. Quem é o amor da minha vida? Olha o tamanho dele, gente. Como ele cresceu. Quem é o amor da minha vida? Quem é? Quem é o amor? Que eu amo mais que tudo na vida. Filho, olha aqui. Essa é a bolinha verde, ó. Bolinha verde. Tá, e isso é só... Opa, cai. Ó, bolinha verde. Pra você, meu amor. E isso é só seu, filho. É. Vamos lá. O que você quer fazer, seu filho? E essa puta? E essa bundinha gostosa, mamãezinha? Eu sou o filhinho da minha mamãezinha mais gostoso, né? Porque eu sou gostosinho da mamãezinha. Né? É interessante. É a Jardinha, Henrique? É a Jardinha? Olha lá. Chama a Jardinha. A mamãe tá ali. Agora chama a Jardinha. Vem, Jardinha, faz. Vem, chama. Chama, filho. Chama. Vem, Jardinha, faz. Vem, Jardinha. Porque só comigo acontecem essas coisas. Só comigo. Acabei de... Não, acabei de fazer. E já lascou, porque é só babia. E esse aqui é o Henrique. Hein, gordo? Filho, correria é... Gente, a gente tá indo pro consultório, pra clínica do Gui agora. E vou ver se eu vou dar uma pautinha no shopping com o Henrique. Ele tá comendo meu elástico de cabelo. Né, Henrique? Vamos ver se... Coisa linda. E tá achando que o quê, gente? Olha... Se liga. Olha isso. Olha a loucura. Estou suando, tá? Né, Henrique? Chegamos, gente. A gente chegou, Henrique tá dormindo. Eu fiquei com ele no carro pra ele dormir, sabe? Agora, ó... Canguru e partiu dar uma voltinha no shopping esperando o papazinho. Né, Pipo? Só ele foi cheio de pautinho. Tinho. Tá passeando com mamãe? Tá gostando de passear com mamãe, Pipo? Tá legal, meu amor, passeio no shopping? Olhando as vitrines, no canguruzinho. Bem seguro daqui a pouco o papai tá aqui, né, amore? Conta pra todo mundo. O que você tá olhando? Hum? Amor, você vai pedir pizza hunting? Não. Vai sim. E eu vou comer o quê? Japanese food! Augusta, o que você vai comer? Hein, minha princesa? Ai, como a mamãe é maravilhosa. Mamãe não, mamãe não. Cadê a pinha? Jardinha? Jardinha? Jardinha, jardinha. Onde estamos indo? Onde estamos indo? Fala. No pé. É final de semana! Amanhã você trabalha. Estamos indo, gente, passear pelo prédio. Opa, grau, graminha, hein? Quando você tem filho é assim. Entendeu? Você podia já ter pego o cartão com pizza. Aí, vai, em 45 minutos, eu não vou ficar 45 minutos aqui fora, vida. Ah, tá. Porque o Guilherme vai pedir pizza e eu vou comer japanese. Japanese. É verdade, japanese daqui a pouco eu volto. É, japonês com japonês. O japonês daqui a pouco tá isso. Não, não tá me convencendo de nada. Tinha um vidro aqui, né, ó. Igual esse aqui que a gente escrevia e tal. Mas aí, conforme eu ia tirando da tomada os utensílios... Depois foi eu, né? É, exatamente. Ia tirando da tomada os utensílios, aí começou a rachar o vidro. A gente teve que tirar. Então, agora tá, tipo, horrível, sabe? Ó, tá tudo descamando. Aí a gente pensou em colocar a mesma pastilha da cozinha que a gente tem aqui e ali. O que vocês acham? Deixa eu pedir a minha vez abaixo aí, abaixo aí de vocês. Ou, se não ficar bom, vai ficar bom, se tem alguma sugestão. A gente tinha visto, né, Vida? Como que fala aquilo? É pastilha portuguesa? Não, aquilo não. É um mosaico. De cozinha. De cozinha. Acho que aí vai poluir mais. Poluir mais, também acho, é. Porque o nosso apartamento, ele é um apartamento mais moderno, talvez. E aí aquilo ali ia ficar, não sei. E aí a gente também pensou em colocar quadro, né? Mas eu não sei, porque pra colocar quadro, não pode deixar a parede lisa. Então, deixem abaixo sugestões. Isso vai ficar legal, ó. Quer ver? Deixa eu vir pra cá. Ó. A pastilha ali. Aqui também. Nossa, a vida vai ficar linda, eu acho. Sério. Ainda mais que tem essas luzes aqui, ó. Quer ver? Deixa eu acender. Olha isso. Nossa, ia iluminar absurdos. Porque posso fazer um teste? Aqui, ó. Acende aqui, ó. Olha ali como ilumina. Que é uma iluminação básica. Agora isso aqui tem estrelinha. Tipo estrelinha, assim. Ó. Olha ali. Agora imagina, tipo, tudo. Ia ficar legal? Né? As divergências da gastronomia. Enquanto o marido pega a pizza hut, a mulher pega o quê? Meu Sushi Delivery. Gente, eu indico muito pra vocês. Sério. Meu Sushi com ponto BR que eu telefone. É muito maravilhoso. Sério. Vem tudo fresquinho. Juro. É um dos melhores restaurantes japonês que eu já comi. Juro mesmo. E super indico pra vocês, tá? Meu Sushi Delivery. Agora, gente, é hora do quê? Do peladão tomar banho. Vamos tomar banho. Gente, me perguntaram no último vlog só o Guilherme dar banho. Pelo contrário. Somente eu do banho. O que a gente faz? A parte que eu mais gosto da vida é dar banho. Então eu dou banho, troco. E aí como não dou mais peito, infelizmente, o Guilherme dá o TT e bota na cama. Entendeu? É mais ou menos isso. É o que funciona aqui. É o que a gente tá fazendo. Então é praticamente isso. Óbvio, às vezes ele quer dar banho, eu deixo. Mas aí a gente vai fazendo isso. Em breve eu vou fazer um vídeo pra vocês de como... Do meu desmão e o que aconteceu. Enfim, eu já gravei, só falta de tapa. Tá cheinha. Dá água quentinha. Agora a gente vai tomar banho, né, filho? Mãe tirou a roupinha. Agora eu vou tirar a fraldinha. Agora, dá licença, que é a minha vez de jantar. Enquanto o Gui já comia pizza, eu colocava, dava banho no Henrique, trocava. Agora o Guilherme tá colocando ele na cama. E é a minha vez de jantar. Delícia. Agora estamos na cama já. Prontos pra dormir, que eu tô morrendo de sono. O Zudo não, o Zudo dorme, tipo, daqui umas três horas, mais ou menos. Porque ele dorme tarde. Mas eu já dormo agora, que eu tô morrendo de sono. Né, Jade Maria? Jade, vem aqui na sua cama. A Jade tem a cama dela inteira aqui. Onde ela deita? Vem, Jadinha. Vem, Jadinha. Jadinha, vem. Vem, Jade. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de passar novamente o dia com a gente. Não esqueça de deixar bastante like nesse vídeo. Se inscreva no canal. E é isso. Um super beijo. Fique com Deus. Até o próximo vlog. Até amanhã, né? Tchau.